Importante, né, pra você que chegou da seleção brasileira, teve esse torneio lá no Mediterrâneo, como é que você viu essa apresentação hoje contra o América do Flotone? Acho que eu fui bem, pude aproveitar bem a oportunidade que o Kuka me deu, espero continuar assim, até o resto do ano, tendo a confiança do Kuka, a confiança do grupo, poder fazer outras partidas igual a essa. Você acredita que colocou uma dor de cabeça, uma opção a mais pro Kuka nos próximos jogos, em que porventura o Montijo esteja de fora, o Roger também, o Gilberto? Acho que sim, acho que quando a gente joga uma partida bem, a gente sempre coloca dor de cabeça no treinador. Eu espero continuar assim e poder jogar uma das finais, poder sair campeão no Campeonato Mineiro. Oi, Dudu, você teve essa oportunidade mais uma vez, né, conseguiu corresponder. O Kuka te elogiou ali depois no vestiário, teve algum abraço do treinador, não? É, ele deu os parabéns, como o grupo todo deu parabéns também, foi tranquilo. E o que foi que a comemoração, Dudu? Você homenageou alguém em especial? Foi meu neném, meu neném nasceu sexta-feira e estou muito feliz. Espero fazer mais gols para homenagear ele. Rapaz, você está inspirado? Fala mais um pouco aí dessa nova experiência que você está vivendo. É papai? Ah, estou muito feliz, não tem palavra para descrever isso. É uma emoção muito grande. Espero ser um bom pai para ele e poder fazer mais gols e homenagear ele. Está emocionado, hein? A gente fica um pouquinho. Está com quantos anos, Dudu? 19. 19 anos, já é pai aí pela primeira vez, né? Como é que é o nome do neném? Cauê. Então, claro, a dedicação aí para ele dessa vitória e também do belo gol. É, foi para ele, espero, como eu falei antes, fazer mais gols para homenagear ele. A gente está vendo aí um Dudu bastante amadurecido, bela atuação, né, Dudu? E o Cruzeiro na final de mais um campeonato estadual. É mais uma experiência que você vai viver, né? É, graças a Deus. Espero ganhar meu segundo título como profissional. Como ano passado eu ganhei a Série B pelo Curitiba. E estou muito feliz. Espero jogar um dos jogos das finais e ajudar o Cruzeiro a sair campeão do campeonato estadual. Está chorando, Dudu, está muito emocionado mesmo, hein, rapaz? Nada, quando eu lembro do meu neném eu fico assim mesmo. É, está curtindo um grande momento, né, profissional e agora na vida familiar. Ô, Dudu, e mesmo jogando muita bola, aí você vê ali, tem o Roger atrás, né? Vai dar saudade desse tipo de partida, porque é só pedreira daqui pra frente. A decisão do Mineiro e a decisão da vaga Libertadores. Mas eu, com todo o respeito, eu não entendo, assim, que tenha sido fácil, né? Porque a gente está envolvido em duas competições e a Libertadores é a sequência. Então não foi nada fácil, né? Porque são todos jogos complicados. Aqui também, o Mineiro, você jogar fora de casa é muito complicado. E a gente está seguindo bem. Agora entra as retas finais, né? Tanto na Libertadores e mais ainda no Campeonato Mineiro. Coca, você acostumado realmente a grandes jogos, a grandes decisões, né? O que falar então dessa final? Justa com a chegada de Atlético e Cruzeiro, os dois grandes rivais? Justa, justíssima. Foram quem mais pontos fizeram, os melhores ataques, enfim. Bem, premiado o Campeonato de Ponto Pro Rigo. Chegou na frente as duas melhores equipes, o que todo mundo esperava. Um grande clássico. E agora vamos preparar bem para fazer um grande jogo domingo e no outro domingo também. Acho que não tem favoritismo, né? A gente tem uma pequena vantagem, que é jogar por dois resultados. Mas isso eu nem levo muito em consideração. E o Atlético evoluiu, melhorou. Tem jogado bem, está com uma marcação forte, uma velocidade. Jogando a base da velocidade, vão ser dois jogos iguais. Cuca, o que dizer da atuação nesse jogo do garoto Dudu? No primeiro, no segundo tempo, fez o gol, deu o passo para outro. No segundo tempo ele foi melhor. Conduziu a bola de maneira mais certa, de frente para o adversário. No primeiro tempo estava conduzindo de lado ou de costa. Jogou bem. Eu acho que, no geral, a equipe toda jogou bem, né? Cada um dentro da sua função. Tivemos um momento ruim no jogo, dos 30 aos 45 do primeiro tempo. Quando nós tomamos um gol e não encaixamos bem. E o demais equipe foi muito bem. Cuca, esse jogo você pôde observar alguns jogadores, né? Até para a sequência. Para a quarta-feira, você tirou alguma conclusão? Pode mexer alguma coisa no Cruzeiro, no jogo contra o Onsicaldas? Não. O bom de tudo isso é que a gente cumpriu a nossa missão, de uma forma boa. A gente não esperava vir aqui e vamos do olhar. Vamos jogar bem. E o placar fica secundário a jogar bem. Jogamos bem, vencemos 5x1. E deu para equilibrar o grupo em termos de descanso e cansaço, né? Quem estava mais cansado, descansou. Quem jogou menos, jogou um pouco mais hoje. O Paraná jogou um tempo, o Guerreiro outro. Deu para dar uma equilibrada boa. Quem ficou lá, treinou. A gente vai estar inteiro aí para a quarta-feira. Cuca, em outra oportunidade, você já disse que os números, às vezes, não podem significar uma vantagem para o Cruzeiro, um favoritismo. Eu estou falando em relação à Arena de Jacaré. Às vezes, o Cruzeiro pode fazer um jogo ruim. Você já citou isso aqui. E acabar para o Cruzeiro. Mas que peso traz tantas vitórias na Arena? São 17 já em 20 jogos. A presença do torcedor. Essa sequência de vitórias que o Cruzeiro tem aqui dentro de Sérgio Lagos. Porque aqui virou a nossa casa. Nós aprendemos a jogar aqui, aprendemos a gostar daqui. De maneira que a gente se sente bem na Arena. E aqui a gente está muito forte. O time é compacto em todos os sentidos. Jogando dentro de casa é mais forte ainda. E a gente tem que tirar proveito disso. Quarta-feira é um jogo duro. Torcedor, não pense que porque nós ganhamos lá 2x1 foi fácil, foi muito duro. Tem bons jogadores. E é perigoso. Sabe? Se você dá um mole e toma um gol, você já acaba ficando pressionado por si só. Então, a gente tem que entrar super ligado numa decisão que é, como a gente está tendo tantas, né? E contar com o apoio do torcedor que vem nos ajudar a trabalhar esse jogo bem trabalhadinho para nós passar de fase. Ô, Cuca, você está falando aí do torcedor vir ajudar o time do Cruzeiro a passar de fase. Inevitável de fazer essa pergunta. Qual foi aquela discussão com o torcedor? O que aconteceu naquele momento? Eu estava 3x1. É um rapaz. Fica xingando o jogador e xinga, é muito ruim, tira. Eu sei. Parece que nem é torcedor nosso. E está com camisa azul e branca. Mas ele aprendeu hoje. Porque a torcida mesmo pegou ele e deu-lhe uma bronca e vacilão e falou. Eu acho que agora ele vai torcer a nós por favor no outro jogo. Ô, Cuca, alguma esperança em relação ao Pablo ou mesmo o Thiago Ribeiro para a quarta-feira ou é cedo? E eu pretendo contar com eles. Agora, eu dependo do departamento médico. É muito precipitado hoje definir. Mas, principalmente com o Pablo, que está, eu acho que, num quadro avançado, a gente pretende contar. Cuca, no meio de semana você conseguiu, né? Particularmente, você havia perdido por um sicaldo. Você foi lá e, entre aspas, deu o troco, né? E para o Atlético, você não venceu o Atlético ainda. Você está pensando no troco para a final também? Já vencemos. 1x0 aqui. Vamos se esquecer, né? Não tem troco, não. É jogo igual agora. É decisão. São dois jogos. Primeiro na casa do Atlético. Segundo na nossa. Vamos ser bem equilibrados nas duas partidas. Ô, Cuca, dentro... Ô, Cuca, dentro de uma realidade, né? O que se diz hoje é o seguinte. É um cruzeiro, uma equipe formada, né? Que está fazendo essa super temporada que a gente está vendo aí em termos de Libertadores, em termos de Mineiro. contra um Atlético, que é um time em formação, mudou tudo, né? Você vai aceitar ou vai rejeitar o favoritismo? Não tem favoritismo. Não tem. Pega Atlético e cruzeiro em qualquer situação que qualquer um esteja é igual. Não se trata de aceitar ou não. Vocês que falem. Ah, esse favorito ou aquele para nós. Aí existe a igualdade. Porque, clássico, a gente põe tudo o que um profissional tem afora. E isso é fundamental. E a gente tem que pôr tudo para fora o que a gente tem, assim como o adversário também vai pôr, para a gente sair vencedor. E aí E aí E aí E aí